Bom dia, gente. Nalí de Araújo Leite, de Sorocaba, São Paulo. Mostra a vocês um dos meus canais no Facebook, tá? Nalí de Araújo Leite, Nene D'Arte. Então, o que nós temos hoje? Nós temos o fechamento das contas partidárias, das contas bancárias, e aqui você pode encontrar, conforme eu havia dito, que eu ia registrar a minha ideia legislativa no portal do Senado Federal, como cidadã, né? E vocês podem entrar, estar apoiando essa ideia, porque ela vai beneficiar não só Sorocaba, mas todo o Brasil, e eu preciso de 20 mil apoiadores, tá? Então, aí tá a ideia, apoie-me da legislativa, por favor, para vencer desigualdades em relação a um percentual, tá? O saque está apresentado, olha, alteração do artigo 41, inciso 1, resolução número 23553, instrução número 0604344732017600, em relação àquele percentual do inciso 1 do artigo 41, que limita a 2% o saque dos candidatos para despesa de baixo custo. Uma água para beber, por exemplo, você sai com cinco pessoas para ajudar, vai lá para onde Judas perdeu as botas, com 40 reais por gasto em todo o período da campanha, tá? E enquanto uns recebem 40 reais, o que comprova que tem candidato que recebe 3 mil, 2 mil, outros podem sacar 500 reais. O que isso quer dizer? Que outros candidatos recebem 25, 24, 23 mil reais. Então, vamos deixar essa questão, porque é o partido quem decide, o partido não tem limites jurídico-legais. Apesar dos princípios de igualdade na conduta das disputas eleitorais, o chamamento à participação das mulheres, o partido, ele tem toda a liberdade, segundo os advogados, com os quais eu fiz questão de conversar, primeiro, para doar, se quiser, ao candidato, para o candidato que quiser e o quanto quiser. Os partidos, eles não têm essa obrigação, eles fazem isso e fornecem os kits a título de ajuda. Então, já que o fazem, eu acredito que esse artigo, ele precisa de sofrer uma alteração nesse limite, né? E uma amplitude de liberdade para gastos de pequeno voto que o candidato queira fazer. Porque tem gente que tem carro, tem gente que não tem. Tem gente que é reeleição e tem gente que não. Então, reeleição, se é funcionário, ele se afastou remunerado. E aquele que está participando da eleição, mas está numa fase financeira difícil da vida ou desempregado, ele vai deixar essa oportunidade? Não, né? Ele tem esse direito de participar. Só que, por exemplo, sem o carro, sem uma condição, sem um meio, né? Fica difícil você alcançar determinadas distâncias. E não diga que isso é uma coisa, assim, muito difícil de acontecer, porque acontece todos os dias. Quando dizem, não lance em mão da sua caderneta de poupança, você pode ganhar, mas pode perder. A gente ouve tudo isso durante a campanha eleitoral em termos de orientação. Mas como é que faz? Se saírem pessoas com você para longe, entendeu? Além de você estar com alguém para dirigir, você tem que pagar, tem que contratar. Mas existem outros gastos e outros despesas. E cá entre nós, 2 mil, 3 mil reais, 4 mil reais, ajuda é? É ajuda, não estou dizendo que não é. Mas eu quero, o que eu estou querendo é a mudança desse percentual. Não estou falando mal de partido, não estou falando mal do Superior Tribunal Eleitoral, não estou falando mal de ninguém. Eu quero conseguir essa mudança, porque eu achei extremamente humilhante, certo? Quando eu ouvi que o limite seria entre 500, 400 e no final das contas, em verificando 2% do que eu recebi, resultava o quê? Em torno de 40, 60 reais. Eu falei, isso é impossível, tá? Outra coisa, conforme eu disse a vocês, estou devolvendo. Foi só essa ajuda que eu recebi e foi do partido. Não foi de empresa, eu tentei empresa e eu não consegui. Nenhum cidadão de Sorocaba achou que seria válido para mim doação, nem de Sorocaba, nem pessoas que eu apoio ao longo de mais de 10 anos. Senadores, deputados, governadores, toda aquela rede de comunicação que eu faço, publicando as notificações que me chegam, comentando, fazendo matérias em blog. Quer dizer, eu não fui digna, segundo a resposta deles à minha candidatura, a qualquer tipo de ajuda ou doação. Estou devolvendo, tá? É o fundo especial, está aí, mês atual, está aí bem direitinho para todo mundo ver. Outra questão, comprovando, portal do SEAF, está aí, portal do SEAF, tá? Eu estou aí fazendo a devolução, campo obrigatório do valor, conforme eu disse que eu iria fazer. E mais ainda, mostrando para vocês agora, tá? Quando abre a conta, nós recebemos talão de cheque. Essa é a conta, é uma das contas, está aqui. Tá aqui. 66973. Nem fiz o talão, tá? A 6673, deixa eu ver qual delas é. É a fundo de doação de campanha. Tá aqui. Não tive nenhuma doação. Estou anexando aqui, estou juntando, estou devolvendo. Vamos ver a outra conta aqui. O fundo especial é esse, né? No qual foi depositado o dinheiro, que tem a finalização, vamos ver, 6. Está aqui, finalização 6. Estou devolvendo, tá bom? Está tudo aqui certinho. Está sendo devolvido. Tá? Para os talões, né? E por último, a conta. Deixa eu juntar isso ali, porque senão vai dar confusão. E por último, está aqui. A última conta. Final 1. 9741. A 9741, vamos ver. Essa é a 3, aqui. Fundo partidário. Também. Está aí o talonário. Todas as folhas de cheque. Nada foi retirado. Da mesma forma, os cartões, eles serão devolvidos hoje. Gente, eu nem registrei esses cartões. Ó. Eu nem registrei. Nenhum deles. Da forma como me chegaram, estão aí. Tá? Eu peço a vocês que entrem, quando estiverem navegando nos meus canais, tá? Que vocês entrem no Senado Federal, Programa e Cidadania da Legislativa, e digitem, apoiem essa ideia legislativa, exatamente como está aqui. Porque eu andei tendo problemas. Eu entrei no portal e digitei e não consegui. Eu precisei de uma batalha para conseguir chegar ao meu próprio canal, a minha própria matéria. E eu faço logo em tudo para entrar, login para entrar no Senado Federal, porque tem o quê? Tem 10 anos, desde 2012, que eu publico ideias, né? Em cada lugar que eu morei, em cada estado, conhecendo a realidade. E, infelizmente, eu não tenho conseguido o apoio. Não sei se a população não se interessa, se olha com menoscaba, acho que é de pouco valor. Mas veja bem, enquanto o brasileiro não se der o respeito e não se der o devido valor, achar que 2% é porcaria, que isso não vai alterar nada não, ele vai continuar sendo enganado. Porque, assim, quando a gente entra na campanha política, já existem aqueles que são pré-eleitos e de preferência pelo partido. Isso é histórico, não é porque o partido não presta, não. Assim como a corrupção, ela é histórica, tá? Então, aqueles que são de preferência, eles têm toda a facilidade. O absurdo é nossa Constituição, delegar direitos iguais para todos e permitir essa liberdade de prática de desigualdade dentro dos partidos em tempos eleitoreiros. Ou seja, o partido doa para quem quer, se quer e quanto quer. Tem lá um candidato a vereador que eles querem que seja eleito, que apresenta todas as condições. Então, vamos investir nele. O que investe nele? 10 mil para ele. O outro que está entrando é um coitadinho, mas pode ser uma pessoa que tem uma capacidade incrível e possa melhorar de verdade a realidade municipal, a realidade federal, estadual. Esse, neste, ele tem 1.500, 2.000, 3.000 reais, além do kit, que o kit todos os partidos fornecem. Mas você recebe um kit, cidadão, de 10 mil santinhos, você tem que andar. E até que chega, que foi depositado esse fundo, essa ajuda pelo pai, na minha conta, faltava duas semanas ou menos para as eleições. Entende? Tudo isso tem que ser visto. Enquanto você anda, se você está andando de carro, você tem que estar bancando a gasolina. Se você está andando com a equipe de quarto, você tem que estar pagando. Eles vão sentir sede e sentir fome. Ah, mas faz o contrato englobando isso. Como, meu amigo, as eleições, o movimento de campanha começou há dois meses atrás, eu estou recebendo o fundo especial duas semanas antes? Sabe? Então, é impossível você não ter gastos. É impossível. Agora, absurdo você receber 40 reais como fundo reserva de caixa. 40 reais você tem que sair com a equipe para trabalhar. Todo mundo sentiu sede? Todo mundo sentiu. Então, pega aí umas duas garrafas, três garrafas cada vez que você sair com os copos e distribui para o pessoal, encher a barriga de água, porque nem para pagar um alimento qualquer, uma coisa qualquer dá, serve, né? Então, assim, tem coisas que, enquanto a gente sabe e tem convicção, que tem candidato por aí, não digo, não estou falando de Sorocaba especificamente, estou falando do Brasil, que até rodada de cerveja contador dá a volta e encaixa nas despesas. Rodada de cerveja, churrascada, festa, tudo por debaixo dos panos a gente sabe que acontece. Ah, eu gastei tanto e tive que gostar. Dá um jeitinho. O contador vai e dá um jeitinho. Sabe? Não estou dizendo que são todos os contadores também. Estou dizendo uma realidade nacional que todo mundo conhece. não tem porquê não conhecer. Então, diz assim, ah, nossas leis estão mais rigorosas. Não estão. Vira e mexe, eu acho uma lacuna. Só que ninguém para para ler um inciso, de um artigo, de um PL, de uma resolução. Ninguém para para ler. Mas na hora que você entra lá para ser candidato, é que o bicho pega. E você vê que muita coisa passa a vistas grossas. E isso favorece, porque enquanto você está atrasado, correndo atrás, andando a pé, juntando dinheiro para poder pagar um combustível e fazer alguma coisa, o outro lá está tendo todo o respaldo do partido. E outra, 40% das doações que chegam ao partido vai para os reeleitos que são afastados remuneradamente. O resto, a maior parte, para o candidato a prefeito. As sobras, é para o candidato a vereador. E nesses candidatos, dentre esses, já tem os pré-eleitos pelo próprio partido. Então, eles terão todo o apoio. Além do que, eles são remunerados. Normalmente, eles são remunerados. Eles têm as condições com a pessoa que está se lançando agora. Aí você vira para mim e fala assim, ah, mas se não tiver dinheiro, não ganha política em Sorocaba. É verdade. Se não tiver dinheiro, não ganha. Mas o dia que o brasileiro criar vergonha, é má cara e verificar que ele mesmo não tem dinheiro no bolso por causa de quem eles elegem, que eles não têm casa própria, que estão morando em área de risco, como 88 áreas de risco existem só no município de Sorocaba, aí eles vão aprender a ter dignidade e a fazer uso da Constituição Federal, porque eles não sabem o que é dignidade. Eu também não vou dizer, eu estou entre os brasileiros, eu sou o povo. Eu estou aprendendo, olha só, onde que eu fui cair. catar esse artigo, esse inciso agora. Agora. Eu não tinha conhecimento, eu sou formada em direito. E eu já fui candidata antes em outro estado. Só que não houveram esses imprevistos. Talvez agora devido à pandemia, não sei. Mas é bom que a gente vai aprendendo. Fica aí a dica. Mais uma vez, cidadão, por favor, entre no portal, por favor, dê o apoio à minha ideia. Não vai te custar nada. Não vai te ofender em nada e vai ajudar todo cidadão que um dia quiser ingressar na carreira política. Estou começando por esse inciso, gente. É degrau a degrau. Essas mudanças, elas têm que sofrer alterações. É no dia a dia, porque elas são imperceptíveis. Ah, mas um fundo caixa, um fundo reserva. Poxa, vocês não sabem o que pode gerar esse fundo reserva caixa. vocês não têm ideia. Enquanto o coitadinho está lá sem ter um centavo para beber uma garrafinha de água, tem gente aí, na boa, comemorando já, desde já, muito antes, a decisão que você, eleitor, vai cometer nas urnas. Isso, para mim, é falta de respeito. Então, fica aí a dica. Não estou falando, nem mal falando de ninguém. Estou dizendo a verdade. Deixo com vocês aí essa publicação para que vocês, em sã consciência, nos ajudem aí a vencer essas batalhas. Na Líder Araújo Leite, Sorocaba, São Paulo, Brasil.